Eu acho que nesse tópico também há muito extremismo de vamos perder todos os empregos, as máquinas vão dominar tudo e depois vão querer matar-nos a todos. Que há muita gente que pensa assim. Acho que, como disseste, o comboio é imparável, há muitas coisas que vão mudar. Lá está, se cada um de nós não tiver a capacidade de querer aprender como utilizar melhor isso a seu favor, acho que essas pessoas vão ter maior dificuldade. Tal como eu percebi que ser argumentista para cinema não estava a funcionar e comecei a tentar aprender por mim próprio outras coisas, não me deixei ficar a dizer, opa, olha, não deu, não deu. Acho que, e isto é uma coisa dura de se dizer e possivelmente a ouvir para muitas pessoas, mas se as pessoas não quiserem fazer por elas próprias, ninguém vai fazer por elas. Se as pessoas começarem a ver que na empresa ao lado o emprego que elas têm na sua empresa começou a ser substituído por máquinas, têm que começar a perceber como ir fazer outra coisa, alguma coisa diferente ou como mostrar que têm valor noutra área. porque lutar contra isso é inevitável. Lutar contra a ideia de que aqueles trabalhos manuais vão ser automatizados, achar que vai ser possível impedir isso é... é delusional, como dizem os ingleses.